Você viu na minha cortina o trilho suíço, que é um pouco mais caro. O trilho convencional é mais barato, porém o deslizamento da cortina é um pouco mais difícil. Outra diferença são os rodízios. O trilho suíço utiliza deslizantes plásticos costurados na cortina. Isso significa que não é necessário retirá-los para lavar. Já os rodízios utilizados nos trilhos convencionais são metálicos e precisam ser descosturados para lavar a cortina. Os terminais de ambos os modelos de trilhos também são diferentes. Os do trilho suíço podem ser colocados e retirados manualmente. Já os terminais dos trilhos convencionais requerem o uso de chave de fenda. Outro sistema utilizado para a sustentação de cortina são os varões. São bastões de madeira, metal ou plástico que servem para pendurar a cortina através de hirioses ou argolas. A argola é o acessório que permite o deslizamento da cortina nos varões. Apesar do nome, a argola pode ser quadrada. Ela é fixada no tecido da cortina por meio do pendurador de argolas, um acessório plástico que permite o encaixe e o desencaixe das argolas, evitando o atrito excessivo das argolas com o tecido durante a lavagem. O ilhós é um acessório para cortina de varão que se encaixa em perfurações no cos superior da cortina. O prendedor de cortina é o acessório que se prende ao cos superior da cortina para permitir que seja pendurada no varão ou em argolas. Tem a vantagem de ser muito fácil para colocar e tirar a cortina para instalação e lavagem. As tiras abotoadas são tiras de tecido ou cadarço com botões que permitem a fácil colocação e retirada da cortina. Podem ser aplicadas diretamente sobre o varão ou para conter argolas. Existem também ganchos para braçadeira ou para tie-back, que são acessórios colocados na parede para segurar as braçadeiras e manter o charle ou a cortina abertos. Fivelas, apanhadores e cintos são acessórios que mantêm a cortina aberta. Pendões, pingentes ou presilhas são adereços para ornamentar a cortina. Podem ser constituídos de materiais têxteis, como cordões, contas, cristais e servem como puxador ou como tie-back. A ponteira de varão é o acessório para finalizar e ornamentar as extremidades do varão. O suporte de varão é o acessório adaptado na parede ou no teto para suportar o varão nas extremidades e em outras posições para dividir o peso. O suporte pode ser simples, duplo ou triplo para acomodar a cortina, forro, blackout, chale e outras partes que o consumidor desejar. O chumbinho é o acessório utilizado na extremidade inferior da cortina internamente à barra. Confere peso à cortina e evita que ela fique excessivamente esvoaçante. A colocação do chumbinho deve permitir que ele seja retirado para lavagem, pois devido ao seu peso provocará atrito que desgastará o tecido na bainha. Para finalizar o assunto, cortinas, vamos conhecer alguns modelos. Nos últimos anos, as cortinas têm perdido tecido e ganhado diversidade de acessórios. Além disso, a preferência do consumidor é por tecidos laváveis na máquina e que sejam mais duráveis para facilitar a manutenção e a limpeza. Veja só! A cortina com pregas americanas é uma das mais comuns. Oferece bom isolamento térmico e acústico e controla a luminosidade externa, pois permitem acomodar uma boa quantidade de tecido sem muito volume. Como exige muitas dobras consecutivas, recomenda-se tecidos de espessura fina ou média. A cortina de varão possibilita fácil colocação e retirada para limpeza ou troca. É muito flexível, pois permite várias combinações com acessórios. O painel japonês é um conjunto de painéis que se cruzam e se sobrepõem, para o qual se recomendam tecidos médios ou pesados. Para manter a iluminação natural ou para dividir ambientes, pode-se utilizar também tecidos leves. Nesse tipo de cortina, utilizando tecidos estampados, tem-se a vantagem da visão completa da estampa. As cortinas de café cobrem apenas a parte com vidro da janela ou de portas. São instaladas com varetas, utilizam tecidos leves e rendas para oferecer maior delicadeza no franzir. As cortinas de pregas macho podem ser fixadas em trilhos e varões de arbolas. Como a prega macho fica para frente em relação ao tecido da cortina, proporciona um caimento mais reto e elegante. As cortinas de pregas fêmea também podem ser fixadas em trilhos e varões de arbolas. O volume do tecido fica para trás das pregas, gerando uma cortina de menor volume para ambientes menores. As cortinas de pregas deitadas podem ser fixadas em trilhos e varões de arbolas. Promovem alto volume nas cortinas e com isso grande isolamento térmico, acústico e da luminosidade. A cortina clássica é a cortina tradicional, com chale, galeria e bandou. Exige tecidos diferenciados nas diversas partes que a compõem. Pode receber drapeados como acabamento superior. A cortina rolo é prática e moderna. Se adequa muito bem a ambientes corporativos por sua praticidade de manuseio, controle de luminosidade, proteção solar e conforto térmico. O ideal é que se utilize tecidos mais pesados em sua confecção. Outro importante filtro de luminosidade são as persianas. Neutras e de fácil combinação, as persianas não comprometem a ambientação dos espaços, proporcionando visibilidade e mantendo a privacidade dos moradores. Podem ser utilizadas sozinhas ou com chale de tecido para dar melhor acabamento. Veja alguns modelos de persianas horizontais, que são as mais utilizadas em residências, mas também são comuns em escritórios. As persianas de alumínio são versáteis, pois vão bem em qualquer ambiente. As cordas que unem as lâminas permitem que se regule a intensidade da luz. As onduladas são persianas de alumínio com o mesmo sistema de acionamento. A diferença está no desenho das lâminas de contorno ondulado. Nas persianas de madeira, o sistema de acionamento é igual ao de alumínio. Em lâminas de 16 e 50 milímetros, pode ser natural, pintada ou patinada. Deve-se ter cuidado com o peso dessas persianas. A de PVC é uma versão das persianas de alumínio, embora a maioria seja encontrada em tamanhos padronizados nas lojas de materiais de construção para pronta entrega, com custo reduzido. As persianas de tecido celular lembram uma sanfona. As células, que parecem com meias, são formatadas no tecido de poliéster, criando uma barreira acústica e térmica. Tem como opções materiais translúcidos, opacos, semiopacos e blackouts. A instalação é possível em diferentes formatos de vãos e o acionamento pode ser vertical ou horizontal. A rolo é um painel de tecido enrolado em uma bobina. Reduz a insolação e o calor. A intensidade da luz é definida pelo tipo de tecido, translúcido, semiopaco e blackout. É tratada como cortina ou como persiana, dependendo de quem irá produzir. As de fibras naturais proporcionam um efeito acústico que combina com diversos estilos de decoração. Porém, exigem cuidados especiais na limpeza e manutenção. O rami, a juta, a seda, a pare de seda, o algodão, a cana, o bambu e a taboa são empregados nesses modelos. As persianas romanas são formadas por gomos de tecido com acionamento horizontal. Podem ser feitas com diversos tipos de tecido, por isso são chamadas de cortinas também. O uso correto de persianas no mesmo espaço. A vertical numa porta e a horizontal numa janela, ambas com a mesma cor e material. O ideal é que a persiana fique emoldurada no próprio vão da janela. Mas se isso não for possível, procure deixar uma sobreposição de 10 ou 15 cm para evitar a incidência de luz pelas laterais, acima e abaixo. Perceba que quanto maior a largura da lâmina, maior será a visibilidade do interior quando ela estiver aberta. Os modelos de lâminas onduladas que proporcionam uma sensação de movimento devem ser evitados em espaços de longa permanência, como quartos e escritórios, porque eles provocam agitação. Já os de lâminas retas remetem ao horizonte, trazendo equilíbrio e tranquilidade. Há persianas verticais de diversos modelos, tanto quanto as horizontais, porém são menos utilizadas em residências. Bom pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Nós vimos que existem diversos complementos da decoração que tem a função de filtrar a iluminação natural que entra nos ambientes. Os filtros mais comuns são as cortinas e as persianas, que além de filtrar a iluminação, proporcionam conforto térmico e acústico. Além disso, produzem belos efeitos decorativos. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!